E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos que vamos para o relato de hoje, então, que é este daqui. Deus enviou um anjo para me salvar. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Tudo bem? Espero que sim. Sempre disse que tenho muitos relatos sobrenaturais para contar. Pois bem, é verdade. Estou enviando todos que acho mais interessante, digamos assim. Eu sou fulana, tenho 36 anos, e esse evento no caminho... E esse evento no caminho para o meu antigo... Acho que é assim, esse evento aconteceu no caminho para o meu antigo trabalho há uns oito anos atrás. O meu horário de entrada era das 5 e 10 da manhã às 11 e meia. Ou o horário de serviço, não sei, era das 5 e 10 da manhã às 11 e meia da manhã. Eu trabalhava com atendimento a cartões de crédito de um banco, numa central. Nesse período, eu estava cumprindo o aviso prévio, já que a central desse banco iria para um outro estado. A minha rotina era a seguinte. Às 4 da manhã eu levantava, escovava os dentes e tomava banho. Às 4 e 10 da manhã eu tomava um café e seguia para o ponto de ônibus. Fazia o itinerário das 4 e 20 da manhã. Sempre dava certo, porém era muito corrido por ter que fazer tudo rápido e não perder... Eu tinha que fazer tudo rápido para não perder o ônibus daquele horário. Meu namorado, hoje marido, que sempre vou chamar aqui de Cauã, tá? Ele me acompanhava, pois ele começava às 6 da manhã no trabalho. Que fica uns 20 minutos depois do meu. Nos dois dias do acontecimento, eu estava indo sozinha, pois ele estava cobrindo férias de um rapaz que trabalhava à noite, das 10 da noite às 6 da manhã. Agora eu vou narrar o acontecimento que gerou a ajuda divina. Eu fui trabalhar seguindo a rotina que relatei. Desci do ônibus às 4 e meia da manhã e fui caminhando através do calçadão. Chegando na metade do caminho, um carro branco vinha lentamente. O homem que dirigia olhou para mim e disse coisas muito desrespeitosas. Eu não posso nem dizer aqui de tão vulgar que foi. Levantei o dedo do meio para ele e mandei ele se catar. Sim, apesar de muito quieta, eu sou um pouco brava quando me tiram do sério sem eu ter feito nada. Nesse momento, ele se irritou e apontou uma arma para mim. E veio de ré, pois a rua era mão única. Eu saí correndo. Várias pessoas saíam da empresa naquele momento, pois funcionava 24 horas por dia. Ao perceber que muitas pessoas saíam, ele parou o carro e ficou me observando. Entrei na empresa e o segurança perguntou se estava tudo bem, pois eu estava branca igual um papel. Eu contei a eles o ocorrido. Eles me aconselharam a fazer um boletim de ocorrência, pois outras moças já haviam relatado casos estranhos relacionados a um carro branco. Eu fiquei com medo, mas entrei para trabalhar. Contei para as minhas amigas mais próximas ali da empresa, porém elas me tranquilizaram, dizendo que provavelmente ele não voltaria a aparecer mais. Chegando o momento de ir embora, fui para o ponto de ônibus com uma das minhas amigas. Surpresa! Ao chegar na rua, avistei um carro branco estacionado e o homem olhava através do retrovisor. Eu fiquei impressionada e mostrei para minha amiga, e ela disse para eu ficar calma que era coincidência apenas. Afinal, existiam muitos carros brancos por aí, né? Eu não sabia ao certo se era o mesmo carro. O homem parecia o mesmo, mas não dava para cravar e falar, não, era ele. Era ele mesmo, pois estava um pouco escuro na ocasião. Minha amiga se despediu e me aconselhou a descansar e esquecer o ocorrido, pois nada iria acontecer. Chegando em casa, contei para minha mãe que me deu uma bronca e disse, Tome cuidado! Tem muita gente ruim nesse mundo! Preste atenção em tudo à sua volta e vê se o Cauã pode te levar para o trabalho amanhã. Bom, contei para o namorado, o marido, hoje, né? Ele disse o mesmo que a minha mãe. Na verdade, ele disse o mesmo que a minha amiga, que inclusive achava que o homem não tinha nenhuma arma com ele, não. Ele só queria me assustar. Bom, no dia seguinte fui para a empresa. Eu tinha até esquecido daquele homem abominável já. Segui a minha rotina, normalmente peguei o ônibus 10 minutos mais cedo que o habitual. Então, desci às 4h20, desci 4h20 no ponto. Naquele dia estava um pouco frio e garoando, inclusive fui com uma bota de salto médio. Não havia nenhuma pessoa na rua quando desci do ônibus, nem a moça que descia no mesmo ponto, já que havia pego o ônibus mais cedo, né? Eu havia pego o ônibus mais cedo. Assim que eu saí, olhei para frente e o medo correu em minha espinha. O carro branco estava ali, parado com a luz apagada do outro lado e bem próximo ao farol em que eu teria que atravessar. Me desesperei e pensei, pronto, ele vai me matar agora mesmo. Precisei parar para refletir e com o coração aberto eu pedi conselho a Deus. Eu disse em voz alta, Senhor Deus, o que eu faço? Sigo por essa rua alternativa, que por sinal é perigosa e sempre vazia? Peço ajuda ao segurança que está dentro do hotel ou eu sigo em frente? Assim terminei de falar e ouvi uma voz masculina bem próxima ao meu ouvido, que dizia suavemente, siga em frente, não tenha medo, pode ir. Parei um pouco e a voz repetiu, pode ir, não tenha medo. Meu coração sentiu que eu deveria ir. Fui caminhando um pouco apreensiva. Quando comecei a atravessar, a luz do carro acendeu e o homem saiu dizendo que eu ia ter o que eu merecia. Eu não iria escapar dele naquele dia. Saí correndo apavorada, a rua era um cruzamento, então olhei para os quatro lados e não tinha ninguém. Quase escorreguei por estar de bota. Em coisa de segundos, surgiu um homem branco, alto, de terno preto e perguntou se eu precisava de ajuda. Nesse momento o homem do mal voltou correndo para o carro com um olhar de assustado e foi embora. O homem do bem me acompanhou até a entrada da empresa. O mais estranho é que ele começou a falar comigo como se me conhecesse há muito tempo. Olhando nos meus olhos, ele falou, o seu problema é que você não leva desaforo para casa. Apesar de ter um bom coração, é brava e não tolera o que te desagrada. Porém, eu te aconselho a mudar isso o quanto antes para não ter mais problemas como este. Sempre que alguém te tirar a paciência, lembre-se das minhas palavras. Ao invés de brigar, ignore e siga seu caminho. Eu fiquei impressionada e pensei, como é que esse homem sabe tudo sobre a minha personalidade? E ainda o que aconteceu no dia anterior, né? Enfim, chegando na porta da empresa, ele sorriu, acenou, dizendo, mantenha essa proximidade com Deus, pois ele vai estar com você sempre. Disse também para eu ficar tranquila, pois aquele homem não iria mais me importunar. Eu acenei e fui entrando, quando um dos seguranças me questionou. Desculpa a pergunta, com quem você estava falando? Você estava gesticulando bastante, até se despediu, mas não tinha ninguém com você. Eu fiquei sem entender nada. Então o segurança perguntou para o outro colega que estava na porta de entrada, e ele confirmou que eu estava falando sozinha. Perplexa, eu disse, como assim? O moço era alto, estava de terno, vocês não viram? Eu voltei correndo, pois o calçadão, que era bem longo, com certeza ele ia... Eu voltei correndo, pois o calçadão, que era bem longo, com certeza... Ah, ele estaria ainda na metade do caminho, acho que ela... Ah, acho que ela respondeu para os caras, né? Como você não viu? Ele era alto, estava de terno. Como assim? Ele era alto, estava de terno, vocês não viram? Eu voltei correndo, pois o calçadão, que era bem longo, sei lá, com certeza ele ainda estaria na metade... Enfim, não sei. Ah, ela voltou para ver onde esse cara estava, eu acho, né? Como ninguém viu, ela falou, não, peraí, ele está ali, aí ela voltou correndo. Fui ver, e para minha surpresa, o homem não estava mais lá, ele havia sumido. Logo me veio a cabeça, Deus me enviou um anjo, o meu anjo da guarda. Quando ouvi aquela voz, era Deus providenciando o amparo celestial. Por esse motivo, o homem me conhecia tão bem, me aconselhou e me confortou daquela forma tão especial. O que afirma todos vocês, assombrados, é que Deus me salvou da morte quando enviou um anjo para me acompanhar. Deus ainda providenciou uma troca de horário para o meu marido. Dessa forma, ele voltou a me acompanhar até eu cumprir o meu aviso prévio. O homem do mal, acreditem, ele apareceu no dia seguinte, mas quando viu meu marido, arrancou com o carro e desapareceu. Nunca mais o vi. Graças a Deus e a intervenção daquele anjo, nunca aquele homem, aquele homem nunca mais me importunou. Hoje estou aqui, vivíssima, contando o meu relato. Beijos, Ana, Matheus e assombrados. Até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Cara, é mais uma daquelas, daqueles relatos, daquelas histórias, onde você vê uma pessoa amigável, ali, querendo te ajudar, perguntando, mais a ameaça, o criminoso, ele vê algo assustador, porque eles saem correndo com tanto medo. Você fala, nossa, mas é para tanto medo, assim, uma pessoa que é normal do meu lado, e eles saem apavorados. Então, essa presença se mostra amigável, reconfortante, assim, para quem precisa, mas o que o outro vê, deve ser algo horrível. Que aí ele sai, ó, bota para correr, acho bom, muito bom. Bom, pessoal, alguém já teve um livramento desses, de pedir ajuda a Deus, no momento que você fala, é agora ou nunca? E, e vem, e vem esses anjos, que se materializam ali, para ajudar? Tem uma história dessa? Manda para a gente. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. E aí